Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou na Intacta Imports. A Intacta Imports está de casa nova. Olha que coisa mais linda, olha o tamanho dessa loja. Casa nova pra vocês. Visando que a loja Intacta Imports tem duas lojas físicas aqui na 44 em Goiânia e Goiás. Uma no Shopping Centro-Oeste, tá? Completíssima também. E tem agora, né, essa nova loja maravilhosa, cheia de oportunidades aqui pra vocês. Você é sacoleiras, lojistas, né? Você é dona de casa, você que deseja rentabilizar. A Intacta Imports é muito conhecida por você. Já falo bastante da loja há muito tempo, né? E o que que acontece? O legal é que essa loja tem de tudo. Desde utilidades agora, né? Porque eles focaram numa linha completíssima de utilidade pra vocês. E tem uma linha completíssima de brinquedos também. Então isso é sensacional, surreal e oportunidade que é o melhor de tudo. Olha, hoje eu vou fazer diferente. Geralmente eu começo pela linha de brinquedos e hoje eu quero começar pela linha de utilidades. Aqui assim, tem peças muito baratas, muito acessíveis e eu não vou por ordem de valores, tá? Porque tem peças muito baratinhas, mas o que que eu quero focar? Em coisas diferentes. Olha isso aqui, Brasil. Essa tábua para carne, só que tem um detalhe. Eu quero dar uma dica aqui pra vocês. Essa tábua maravilhosa, você pode fazer ela de tábua de frios. Olha o preço dessa peça, gente. Apenas R$16,00 no atacado, tá? E vende varejo também, que é o melhor de tudo, né? Polly, não quero comprar pouca coisa? Beleza, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se você é atacadista, compensa super, né? Vamos mostrar essa aqui de baixo, Léo? Porque elas são diferentes, tá? Pra você ter uma noção, essa aqui é mais comprida. Essa aqui é um pouquinho mais curtinha. Pensa com a Polly. Já pensou você fazer ali uma mesa maravilhosa, super chique? Vai comprar em outro lugar. Vai comprar, gente. Você vai pagar caro. Eu mesma, já vou separar as minhas. Toda vez que eu venho cá, eu separo. Temos aqui também uma linha completíssima de talheres. E tem um detalhe, tá? Esses talheres, gente, tem uma coisa pra te contar. É coisa boa. Vai surpreender você. A menina, inclusive, que trabalha comigo, ela já comprou aqui. Ela falou assim pra mim, Polly do céu, como são boas. Dessa daqui, ela comprou e eu vi, né? Temos aqui... Vem aqui de pertinho, Léo. Eu quero focar bem aqui nas peças mesmo, tá? Temos aqui, ó, os talheres completíssimos. Sai 13 reais com 6 unidades, tá? Temos a faca. Temos uma variedade muito grande aqui de colher de nox, tá? 6 reais. Ó, variedade é o que a gente mais vai ter por aqui. Olha assim os potinhos. Que legal, né? Ó, o Léo vai vir passando aqui junto com vocês. Temos o kit de peneira, 7 reais e 20 centavos. Ó, volta ali pra mim, Léo, por gentileza. Eu acho que isso aqui a gente não pode deixar pra trás. Olha que sensacional. Sensacional pra você, Brasil. É oportunidade de comprar direto da fonte e o melhor de tudo. Se for pra revender, você vai rentabilizar, né? E se for pra você mesmo, tá tudo bem, tá tudo certo. Olha a variedade de potinhos. Ó, o tanto de potinho, amiga. Muita coisa, né? É realmente coisa demais aqui pra vocês. Ó, vem aqui, Léo. Vamos focar assim pro pessoal ver a linha de utilidade que tem de tudo agora na Intacta, né? A Intacta era muito assim, focada em brinquedos. Ela continua uma potência, né? Nos brinquedos. Mas eu vi que aumentou muito o mix aqui de produto de utilidades. Isso é muito legal. Eu vou agora... Deixa eu fazer um tourzinho aqui com vocês. Vem comigo. Xícaras, copos. Olha aqui essas taças, gente. As tacinhas tá saindo R$9,60, tá? Vem três taças aqui. Temos também jogo de prato completíssimo. Olha o tanto de prato. Sai apenas R$39,90. O kit é o kit, tá? E temos também uma linha completíssima de brinquedos. Esperando por vocês. Olha, lembrando vocês que eu estou aqui na Galeria Girassol, que inclusive é do lado do Centro-Oeste. É super tranquilo o acesso, tá? Se você vem até Goiânia e Goiás, você precisa visitar as duas lojas físicas, tá? Mas o legal é que esse lojista vai enviar pra você em qualquer lugar do Brasil. Olha que coisa mais linda, gente. Esse jogo de jantar sai apenas R$25,00. Olha que gracinha. Esse aqui, o ferrinho de passar, gente. Que amor. Ele vai sair R$23,60. Ó, a sanduicheira R$31,00. R$18,00 o kit completo, R$22,00 esse kit, R$27,00 aquele kit completo. Olha as bonequinhas, que coisa mais linda, né? Tem preços variados aqui. Olha, essa aqui custa somente R$26,00. Essa daqui já custa R$52,00, porque ela é mais elaborada. Aquela estilo Emília. Olha que chique essa da Emília. Nossa! Essa sai R$51,00. Olha essa aqui também. O legal é que dá pra vocês virem, tá? Andando aqui comigo, fazendo um tourzinho. Olha o liquidificador. R$11,00. Gente, R$200,00 é o atacado aqui. Ou seja, é barato demais, né? Olha essa aqui. Só R$11,50. Não, olha que coisa mais linda. Ah, eu fico apaixonada, né? A criança que existe em pole neste momento se revela. Gente, eu viro uma criança nessa loja. Vocês podem ver todos os vídeos que eu faço. Eu adoro. Tipo assim, ó. Eu acho que os meninos ficam assim, ó. Vamos que o tempo já tá esgotando. E eu fico aqui perdidona, amando tudo. Eu acabei de fazer minhas comprinhas de boias aqui na loja. Porque aqui tem umas boias muito lindas, tá? Olha essa bonequinha aqui, moreninha. Que coisa mais linda. R$21,00. Esse daqui eu já até comprei ele aqui uma vez, ó. Olha o precinho. R$34,00. Olha essa aqui que amor. R$38,00. Ó, R$29,00. Esses aqui de cima. Temos aqui uma linha completa, ó. Esses personagens, R$8,00. R$14,50. Deixa eu tirar um aqui só pra você ter uma noção. Gente, isso aqui também, ó. É maravilhoso. Até pra fazer doação, tá? Se você puder, né, gente? Às vezes você tá procurando um local. Eu tô trazendo o local pra vocês, né? Então se você sentir no seu coração aí, compre e faça doação também. Olha isso aqui. Temos aqui uma linha completa de R$3,35 pra criança pintar. Isso aqui é excelente pra dar em aniversário infantil. Ó, dinheirinho. Isso aqui é a loja da utilidade. É a loja do brinquedo e da variedade também. Léo, vem passando assim só pro pessoal, né? Ver um pouquinho de cada coisa. Aqui você vai encontrar bonequinhas de R$3,20. R$3,20 custa essas Barbies aqui. Isso aqui eu sei que é muito usado também pra doação. Essa aqui também, tá? Olha que legal o preço, gente. R$11,00. R$11,70 isso aqui, ó. Esse kit aqui, R$11,70. Esse aqui também, ó. R$11,00. Aliás, olha esse aqui. O kit de escovinha de dente. Adorei. Até pra você incentivar a criança a escovar os dentinhos, ó. Pra ensinar. Gostei. Maravilhoso. Ai, gente, olha. Tem até pente aqui. Não tô te falando que isso aqui é demais. Ó, tem pente completíssimo. Se você vai fazer uma festa, isso aqui é muito legal. Isso aqui, eu não tenho preço exposto aqui. Mas isso aqui tem um preço surreal de bom, tá? Vem cá. Vem aqui comigo. Temos aqui uma linha bem completa também de personagens maiores, né? Olha que sensacional. E temos também uma linha muito completa, ó. De mix aqui, de coisas pro cabelo. Vai desde assim, de uma linha infantil até realmente na linha adulta. Olha isso aqui. Se isso aqui não é maravilhoso. Mostra aqui de pertinho pra eles, Léo. Pra eles entenderem que aqui na Intacta você vai encontrar de tudo. Xuxinhas. Ó, esse pacote aqui sai R$10,90. Isso aqui não tem o preço, mas com certeza o preço é muito bom. Ah, olha aqui, ó. Rabico de meia. Ele sai R$13,00. Aqui a gente chama de xuxinha. Aí no seu estado você chama como? A gente pode chamar de tudo. Coisa de cabelo. Cada um, cada um, né, amiga? Aqui a gente fala xuxinha, mas lá tá rabico, mas é a mesma coisa. Olha aqui que coisa. Gente, olha aqui. Olha essas aqui. Deixa eu descobrir o preço pra vocês. Nossa. Gente, olha isso aqui. R$20,00. É isso mesmo? R$20,50. Só que assim, é muita coisa. E é isso mesmo, tá? Acabei de ler, ó. Taça para sobremesa, R$20,50. E temos também, pra gente finalizar aqui com bastante sucesso, temos aqui uma linha infantil completíssima, que tem inclusive um preço muito bom. Isso aqui, ó. R$226,00. Isso aqui é bem útil pra mamãe. E o que que eu acho legal aqui pra você, lojista, pra você sacoleira? Que aqui tem uma linha, ó, completíssima de... Isso aqui são saquinhos personalizados, tá? Pra você embrulhar pra presente. Comprou aí na sua loja? Aí você faz um embrulho bonito. Dá pra vocês verem, ó. Vem aqui de pertinho assim, que... Pra vocês terem uma noção, tá? Eu vou perguntar o preço aqui pro pessoal, tá? Só pra vocês terem uma noção. Amiga, qual o preço que vai sair essas peças? Por exemplo, esse saquinho aqui. R$17,00 por R$50,00. Com R$50,00, né? Esse aqui médio. Com R$5,00 por R$5,00. Olha isso. E esse grandão? Com R$45,00 por R$5,00. Tem... Nossa, ó. Tem transparente também, né? Olha que legal, gente. É realmente uma linha completíssima, esperando por vocês. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, é aquele que a gente fica batendo. Adoro. A gente bate, ó, amiga. O negócio volta. Adoro, gente. Muito bom. É um lugar que a gente brinca, né? Olha, tudo isso e muito mais. A Intacta tem pra te oferecer. Ó, temos aqui também. Nossa, essas aqui é coisa boa, hein? Tem preço aqui? Sabe, amiga? Essa é R$20,00. Gente, olha isso aqui. Coisa boa. Ó, R$20,00 pra vocês. Eu acho que ficou muito claro. De repente, o que eu passei perto e acabou ficando sem falar. Chame o pessoal aqui. Última coisa. Vamos finalizar do lado de lá? Só pra eu mostrar pra vocês e falar o preço disso aqui. Que eu acho que é importante. Porque é uma composição, ó, do que eu acabei de mostrar. Sai quanto? A partir de R$1,00 com R$10,00. Olha isso, gente. A partir de R$1,00 com R$10,00, né? Que vira aquele laço lindo pra você fazer embrulho. Isso é muito legal. E temos também, ó, desse estilo aqui, ó. Que é o Giorganza. Esse saquinho de R$1,00 fica a coisa mais linda da vida. Sai quanto esses? R$10,50 com R$10,00. Olha isso. Isso aqui também é muito usado até pra você fazer lembrancinha, tá? Fez uma lembrancinha. Coloca aqui dentro. Fica chique, tá? Olha, eu não posso, de jeito nenhum, ficar sem mostrar isso aqui pra vocês. Eu vou te explicar por quê. Porque isso aqui é muito caro no mercado. E aqui, eu tô sendo muito realista com vocês. Você pode olhar o preço que tá aqui. Vocês podem ir em supermercado. Vocês podem ir nessas lojas, né? Que vende, que comercializa essas peças. É muito caro. Porque, assim, é coisa boa. Gente, olha o preço disso aqui. Sai apenas R$7,60. Isso aqui, pra organização, é sensacional. Gente, olha isso aqui. E detalhe, é o organizador do bom. Eu não tô falando pra vocês de qualquer coisa, não. Eu tô falando de coisa boa, de qualidade, né? Realmente, pra vocês saírem na frente. Ó, R$23,00, eu garanto isso pra você. Eu não tô falando um negócio de qualquer jeito, não. Disso aqui, eu entendo. Organizadores aqui, tá saindo com um dos melhores preços que eu já vi. Mesmo. Isso aqui é caro, Brasil. Olha isso aqui, gente. Ó, temos aqui todos os estilos de peças. O material é excelente. É aquele material. Não é aquela coisa ruim. É um material maravilhoso, ó. Isso aqui pega 4 litros pra você organizar a sua geladeira, pra você colocar as frutas. Tem, inclusive, aqui uma referência do que você pode fazer. Então, assim, sensacional. Gente, olha isso aqui. Eu tô chocada de verdade, gente. O que é isso? Ó, R$16,00 isso aqui. Nunca vi. Sério, vou até mostrar lá no Instagram agora pro pessoal. Porque o preço tá diferenciadíssimo. Olha isso aqui que linda. E bom, hein? Nossa, o preço realmente é muito bom aqui, gente. Deixa eu descobrir aqui. Vou abaixar um pouquinho aqui com vocês, ó. Essas aqui saem R$39,00. Então, assim, é o melhor preço do Brasil. Intacto em portes pra vocês. Gente, tudo isso e muito mais. Intacto em portes pra vocês. Lembrando que eles têm duas lojas físicas, tá? Lá no Centro-Oeste e aqui na Girassol. Essa aqui, realmente, ela é muito grande. É uma loja que, se você vier, eu acho que você, assim como eu, vai se divertir. Você vai encontrar muitas coisas legais e vai encher a sacola e vai pagar barato, tá? Atacar R$200,00. Eles enviam para qualquer lugar do Brasil através de transportadoras, correios, excursões aqui na região da 44. Pagamento também totalmente facilitado. Transferência, PIX, né? Que vocês fazem PIX. Então, assim, do jeitinho ficar bom pra você, cliente. Muito obrigada. Capricha no like. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você quer que a Poli volte, então, ó. Capricha no like. Compartilhe também com seus amigos. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.